com o andar do timer deixamos essa ideia ficou de lado e com o andar do tempo decidi de novo epá como é que é então qual é o deal? epá compas como é que é? vamos montar uma produtora, vamos montar uma produtora pegamos vamos montar, olha precisamos o que? precisamos isso, 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 peguei a equipa que eu já tinha desde o fotógrafo, desde a gente, desde músico tudo, eu montei aquela estrutura toda, montei a estrutura toda com os meus niggas, tem o kumbu, eu tenho o deal, o know-how da street e os músicos vão me montar desde segurança, motorista, recursos humanos, designer, agente, músico, eu que já trabalho nisso há muito tempo já tinha essa entoragem toda completa, montei e digo que hoje eu não estou lá e tem pessoas que estão lá empregadas por mim, foram empregadas lá por mim e trabalham dentro daquilo e eu sinto-me feliz realizado por isso, entende? então montou-se essa estrutura, mas quando eu entro a Clé, eu já tinha tour Panamera Música 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 Música